Olá, prevencionistas! Quero conversar com vocês hoje sobre uso de martelo. Vem comigo! Quem de vocês já não deu uma martelada no dedo que já ficou com a unha roxa ou com aquela luxação ou até mesmo uma fratura? Você já viu alguém da sua família? O uso de martelo e marreta é muito comum, você concorda comigo? Só que é comum ter acidente, a unha roxa, quebrar um dedo, ficar com as articulações luxadas, que a gente chama, que é inchadas, enfim, é necessário isso? Você considera que o martelo é indispensável na sua vida? Será que ele é? Vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente consegue eliminar esse velho amigo aqui. Você já ouviu aquela palavra? Ô fulano, me traz uma ferramenta de precisão, de ajuste de precisão. E o cara vem com o martelo, porque aí na pancada você ajusta lá. Será que só existe o martelo, a marreta, como ferramenta de impacto? Vamos ver? Vou mostrar para vocês aqui a evolução desse tipo de ferramenta. Olha só que interessante, antigamente você usava a marreta para fazer esse tipo de soltura de porcas. Você colocava uma chave ali e ia batendo com a marreta e poderia escapar e pegar a sua mão. Hoje não, eu já tenho a marreta smart, a marreta inteligente, que na realidade é a evolução da marreta. São dispositivos que fazem o movimento de impacto sem expor as suas mãos. Aí, ó, quantas imagens a gente pode notar que existem e vários tipos de aplicação. Será que você não consegue desenvolver uma ferramenta ou comprar uma ferramenta que já exista no mercado que substitua o uso da marreta e do martelo, do tão famoso martelo? Olha só, quantas aplicações. Eu duvido se você não consegue desenvolver isso na sua empresa. Olha só que interessante. Quantas aplicações. E aí você tem ela maior, menor, com extensão, sem extensão. Enfim, de tal forma que você consiga fazer N atividades sem expor as suas mãos. Olha, cravando uma estaca. Vamos tentar ver isso aqui. Tá vendo lá, ó, sacando uma bucha, um anel, sei lá, de qualquer... Tudo que se refere a impacto, você consegue fazer. Isso aqui é um dos exemplos, né? Essa agvmovie.com.br é uma das fabricantes desse tipo de ferramenta, mas existem muitas outras. Agora eu pergunto pra você. Queria te desafiar a fazer essa mudança de paradigma na sua vida e na sua empresa. Será que todas as atividades que você desenvolve, a única maneira de fazer aquilo é com martelo ou marreta? Eu quero desafiar você a mudar esse paradigma na sua vida. Desenvolva dispositivos, que a gente chama de boas práticas, que substituam essa ferramenta. Ela é muito boa, mas provoca muitos acidentes, lesões leves, graves, em membros superiores, mãos e dedos. E aí, você acha que é possível? Se você gostou desse vídeo, gente, esse vídeo pode ser usado em qualquer lugar. Eu duvido que você, assistindo meus vídeos no canal, Romildo Cavalcante, se você não vai aprender alguma coisa e vai evitar dor, sofrimento e até mesmo ficar parado esperando uma lesão se curar. E aí, eu quero que você se inscreva no canal, que você dê o like, que você ative o sininho aí pra você receber sempre uma notificação quando um novo vídeo for postado e compartilhe na sua rede social. Você sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Vem comigo.